Olá, meu nome é Leandro Souza, eu sou biólogo com mestrado e doutorado em evolução e taxonomia de peixes. Então, é descoberta de espécies novas, tentar entender onde as espécies ocorrem, por que elas ocorrem, onde elas ocorrem, em determinados rios. E eu sou professor da Universidade Federal do Pará, em Altamira, aqui nas margens do rio Xingu. E tenho feito muitos estudos com observações da natureza também dos peixes, com mergulho e com diversas técnicas. E trabalho também com reprodução em cativeiro de várias espécies nativas que ocorrem aqui no Brasil, especialmente as espécies da família Loricari, que são os cascudos, os acarizes. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora com vocês, a convite da Poitara. Então, gostaria de agradecer muito a Poitara pelo convite. A Poitara é uma das empresas brasileiras que tem apoiado nossos projetos, desde o início. E agradeço de coração, então, a Poitara. E ela fez essa compilação das perguntas, das principais perguntas que vocês enviaram. Então, a partir de agora, eu vou responder algumas dessas perguntas sobre os cascudos. E já vamos aqui para a primeira pergunta de vocês. Quais as espécies de cascudos que você cria e como surgiu o seu interesse e amor por esses peixes? Bom, eu sou aquarista desde criança, acho que eu comecei com 5, 8 anos de idade. E esse contato com os peixes acabou me levando para a biologia. E hoje em dia, peixes é o meu trabalho. Então, eu vivo peixes o dia inteiro. A gente trabalha com peixes vivos, peixes mortos, estudando diversidade, estudando também a reprodução em cativeiro. Então, o amor por peixes é desde sempre e continua sendo e não vai parar nunca. Quais as espécies de cascudos que a gente cria, que eu já criei? Bom, quando eu era criança, a gente não tinha muitos cascudos no mercado brasileiro. Então, essa febre dos cascudos, que é chamado de pleco fever em inglês, começou na década de 80, pelo menos lá fora. E agora no Brasil que está começando a ter essa onda dos cascudos serem mais comuns. Porque na minha época, lá na década de 80 ainda, os cascudos que se tinham eram só alguns cascudos, que o pessoal até chama de cascudo comum, que são aqueles cascudos marronzinhos, que eles não têm muita variedade de cor, mesmo assim são muito interessantes. E depois da década de 80 lá fora, começou a ter acesso no mercado os cascudos amazônicos, que cada rio da Amazônia tem uma infinidade de espécies de cascudos e elas são muito coloridas, variações de coloridos bastante interessantes. E aí virou a febre mundial do pleco fever. E agora que eu estou aqui na UFPA em Altamira, a gente tem um laboratório que é especializado em reprodução de espécies ornamentais do Xingu, principalmente os cascudos. E a gente tem várias espécies que a gente reproduz aqui. O carro-chefe nosso é o ipancisto zebra, que é chamado de acarizebra aqui na região, mais conhecido como cascudo zebra imperial em outras partes do Brasil. A gente tem outras espécies de ipancistos que ainda não estão descritas, a gente está descrevendo, a gente vai dar um nome formal para elas. Então tem o acaripão, que é o L333, o L66 também. Tem o pepita de ouro, que é o baryancisto chantellus. Outra espécie que a gente mantém aqui é o L14, que é o escobinancistus aureatrus. A gente tem espécies de cascudos de médio porte, tem várias pecótias, tem algumas espécies de maior porte, como os pseudacânticos. A gente tem duas espécies aqui no nosso laboratório, o pseudacânticos pirarara, que é o L25, e o pseudacânticos que é parecido com o histrix, que é o L185. Então, o cobinancistus, o acaripubarão, L82, tem alguns otocínculos também, o propitopumatine, tem alguns loricarine. Então a gente tem bastante espécies que a gente mantém aqui no laboratório, além das outras que não são cascudos. Então tem bastante coisa interessante para vocês verem. Se vocês tiverem interesse, a gente tem um canal no YouTube, então procura lá Leandro Souza, que a gente coloca vários vídeos lá do nosso laboratório, das nossas experiências lá também. E no Instagram, Ictio Xingu. Então dêem uma olhadinha lá, beleza? Vamos para a segunda pergunta agora. Quais alimentos, além da ração, pode ser ofertada para os meus cascudos? Vamos falar primeiro da ração. A gente oferta aqui para os nossos cascudos, sempre que possível, a maior variedade de rações. Então, tanto rações para onívoros de fundo, a ração para disco, muito comum a gente usar, e eles aceitam bem, várias espécies de cascudos aceitam bem. Existem ração de herbívoro de fundo, que eles aceitam bem. Alguns cascudos que têm mais tendência à carnivoria, a gente também dá rações de carnívoros de fundo. Então o segredo é sempre variar bastante. Vocês não precisam dar apenas uma ração, uma fonte de ração. E o pessoal costuma dar muitos vegetais, que aí vem até a pergunta, qual outro tipo de alimento a gente pode dar para os cascudos, além da ração? Aí vai depender. A gente pode usar abóbora, abobrinha, pepino, batata. Eu não gosto muito de usar batata, mas muita gente coloca batata crua lá mesmo para os cascudos. Tem gente que dá repolho, então tem vários tipos. Pimentão, pimentão é bem legal, pimentão vermelho. Então tem muitas fontes de fibras e proteínas vegetais que você pode incluir na alimentação do seu cascudo. Só tem que tomar cuidado, porque isso suja muito a água. Então uma dica é você dar esses alimentos, além da ração, um dia antes da TPA. Porque eles passam ali à noite roendo todos os vegetais e outras coisas que vocês quiserem dar para os seus cascudos. E aí no dia seguinte você faz uma boa TPA. Eles também gostam muito de proteína animal. Camarões eles comem, artêmia eles comem, bloodworms. Então vocês podem dar dáfnia, pessoal, eles comem, né? Principalmente quando elas estão no fundo ou congeladas. Então você pode variar bastante a alimentação dos seus cascudos. E a dieta dos cascudos varia muito de acordo com a espécie também. Então a gente tem que lembrar que os cascudos são mais de mil espécies. Hoje está 1.020 espécies, mas todo dia a gente está descrevendo espécies novas. Os hábitos alimentares dos cascudos variam muito. Então tem cascudos que são basicamente detritívoros, eles se alimentam de detritos, mas não é sujeira, tá? Diante do aquário. São algívoros, algumas espécies, né? Ficam raspando algas. Essa é a maioria que o pessoal conhece aí nos aquários. Mas tem também cascudos carnívoros, né? Que comem moluscos, comem crustáceos, comem peixes, né? Então tem alguns cascudos aí de grande porte. Se você tiver peixinhos pequenos aí no aquário, eles podem atacar seus peixes. Então alimentação bem variada vai depender da espécie também. Então é sempre bom vocês saberem a espécie dos cascudinhos de vocês. E aí vem a próxima pergunta, né? Que a gente até já comentou um pouco. É comente um pouco sobre a necessidade proteica dos cascudos. Então sim, os cascudos precisam ter uma dieta com proteína animal, além da proteína vegetal. Justamente por esse ato de vida tão diversificado que eu falei pra vocês. E algumas espécies são realmente carnívoras. Elas precisam muito de proteína animal. Como exemplo, as espécies de pseudacânticos, né? Que são os cascudos que ficam bem grandes. Eles têm os dentes bem fortes. Então os dentes fortes já são um indício de que são espécies carnívoras. Porque elas rompem as conchas dos moluscos. Elas arrancam os invertebrados das rochas. Tem poríferos, né? Em muitos desses rios que tem correnteza, existem esponjas. Iguais ou parecidas com as esponjas do mar, só que são de água doce. E também os cascudos adoram roer aquelas esponjinhas, né? As espécies de escobinancistos, elas têm dentes fortes. Leporacânticos também são carnívoros. Os próprios ipancistos, né? As várias espécies de ipancistos aí, elas são onívoras com tendência à carnivoria. Então todas essas espécies, elas precisam de proteína animal na composição da sua dieta. Então usem rações de boa qualidade, que tenham bons ingredientes de origem animal. Então rações de disco, em geral, são muito apreciadas. E até mesmo rações de carnívoro para esses cascudos de grande porte. E qual o melhor alimento para cascudo, então? Bom, vai depender da espécie, mas se você der uma alimentação mais variada possível, isso você provavelmente já vai atingir ali as necessidades nutricionais do seu cascudo. Então evitem dar apenas uma, um tipo de ração, né? Para os seus peixes em geral e para os cascudos também, segue a mesma regra. Então vai variando, tem ali uns dois, três, quatro tipos de rações. Vocês vão dando alternadamente. Isso provavelmente já vai suprir todas as necessidades do seu cascudo. Mas lembre-se que tem espécies que são mais herbívoros e tem espécies de cascudo que são mais carnívoros. Então tenta sempre balancear isso. Mas um cascudo herbívoro vai aceitar de bom grado um camarãozinho, por exemplo, ali. Uma artemia congelada ou um bloodworm. E um cascudo que é carnívoro precisa também ter fibras vegetais. Porque o intestino deles não deixa de ser um intestino de uma espécie que é originária de uma espécie detritiva. Então é um intestino bem longo, bem enrolado. Então você precisa ainda ter bastante fibra, mesmo para os cascudos carnívoros. Aí mais uma pergunta aqui. Tenho dois cascudos junto com peixes tropicais. Eles podem comer a mesma ração? Podem. Então eles podem comer a mesma ração dos outros peixes ali num tanque comunitário. Sempre lembrando que é bom vocês variarem, né? Tanto para o cascudo quanto para as outras espécies. Quantos cascudos devo ter em um aquário com peixes tropicais? Depende do tamanho do seu aquário, né? Depende ele da fauna que você já tem. E depende da espécie dos cascudos. Tem espécies que são pequenas, tem espécies que são maiores. A gente tem sempre que lembrar que cascudos são peixes territorialistas. Apesar de ter aquele jeitão ali meio pacífico, se você tiver pouco abrigo, os cascudos vão brigar muito entre si. Então se o seu aquário tiver bastante esconderijo, bastante ornamentos, principalmente se forem naturais, você pode ter um pouco mais de densidade de cascudos, sempre observando se eles estão bem ativos, se eles não estão brigando, se eles não aparecem com nenhuma ferida, que é justamente das brigas entre eles. Eles são muito espinhudos, né? Então é como se fossem dois raladores de cenoura brigando um com o outro. Então eles podem se machucar seriamente. Então pode sim manter com peixes tropicais e a quantidade vai depender do tamanho do aquário, do tamanho que o adulto daquele cascudo fica. Um erro muito comum é o pessoal comprar um cascudo abacaxi ou o pessoal chama também de cascudo comum, que são cascudos que ficam muito grandes, né? Então pequenos eles são lindinhos, só que eles vão crescendo e aí de repente já não cabe mais no aquário de vocês. Então sempre saibam a espécie que você está adquirindo para saber o tamanho final delas, né? Então saibam se ele vai ser compatível, né? Adulto com o aquário e com a fauna que você tem. Há algum cascudo que eu possa deixar em aquário plantado e que não cresça muito? Sim, existem várias espécies que são de pequeno ou até de médio porte. Então um cascudinho que é muito comum em aquários plantados são da família Hipoptopomatine, que são os autociclos, parotociclos, isonotos, né? Tem vários outros gêneros e espécies que são os limpa-vidro. Então limpa-vidro, o tamanho adulto é pequenininho assim e eles são adaptados a viver entre as plantas, né? Na natureza eles estão sempre associados a plantas submersas ou gravetos, né? Então é um ótimo candidato para aquários plantados. Outros cascudos que também podem ser colocados com plantas são os ancistros, né? Tem várias espécies de ancistros, mas a maioria delas eles ficam de um tamanho pequeno ainda e podem ser colocados junto com as plantas. Algumas pecolte, tem gente que coloca alguns, né? Tem várias espécies de pancistros. O pessoal coloca também aquários plantados. Só que aí a gente tem que observar aqui os cascudos, mesmo esses de médio porte, eles se locomovem muito ali no substrato e eles podem arrancar as plantas do substrato. Então isso é uma coisa que você tem que sempre ter em mente. Existem plantas que são mais adequadas ou não para cascudos, né? Então essas plantas mais duras, elas são em geral mais adequadas. Então anúbias, elas vão muito bem com cascudos, as criptocorine, até musgo de java quando ele já está ali nos troncos, né? Eles não tem problema nenhum com os cascudos porque eles ficam ali no meio e não arrancam essas plantas, né? Até as anúbias às vezes eles vão arrancar, então a gente tem que amarrar elas, colarem, né? Existem aí vários tutoriais na internet muito bons sobre anúbias que é para vocês verem como colocar e aí depois faz um cenário bem interessante, né? E põe seus cascudos ali. As espécies de maior porte, obviamente quando elas estiverem andando ali, elas vão arrancar as plantas e às vezes elas podem até comer, né? Os brotinhos das plantas, dependendo do hábito alimentar da espécie. Mas dá sim para ter cascudo com plantas, né? No aquário plantado, mas tem que ser os cascudos de pequeno porte ou até os de médio porte. E aí essa explicação é mais ou menos a mesma para a próxima pergunta, né? Quais as principais espécies de pequeno porte para aquários com menos de 100 litros? Então, de novo, né? Os hipoptopomatines são ótimos candidatos, que são os limpa-vidro. A gente tem só que observar que a alimentação dos limpa-vidro não pode ser só a alga que cria em cima do vidro e das plantas. Esse é até um dos erros para o pessoal que mantém limpa-vidro aí, né? Não sei se vocês perceberam, mas ele é difícil de manter a longo prazo. Então, eles vão, depois de vários meses, eles vão começando a definhar, definhar e vai sumindo os limpa-vidros do aquário e a gente nem percebe. Por quê? Porque está faltando proteína animal na alimentação do limpa-vidro. Então, eles não comem só algas. Na natureza, eles comem perifíton, que é uma comunidade que cresce em cima das superfícies que possuem, além de algas, possuem plézoplâncton também. Então, eles também se alimentam de microinvertebrados, de vários organismos aí que têm proteína animal. Então, se você quer manter um limpa-vidro aí a longo tempo, inclua na ração, inclua na sua alimentação, proteína, né? Ou fonte de proteína animal também. Então, muitas das espécies de Ancistrus, né? O Ancistrus vel, que já é muito bem estabelecido aí no mercado, é uma espécie boa para aquários pequenos também. E algumas pecolteas podem também ser mantidas em um aquário de 100 litros. Vai depender muito do número de exemplares que vocês vão ter também. No nosso laboratório, por exemplo, a gente mantém, às vezes, casais de Ancistrus, né? Tanto do Zebra quanto do L333, em aquários de 60 litros, ou até um pouco menos. Então, mas a qualidade d'água tem que estar sempre boa e é só um casal com as suas toquinhas ali para reprodução. Então, vai depender muito do tipo de aquário que você tem. Se você tem um aquário comunitado, largamente plantado, ou se tem muitos animais, se tem vários esconderijos, você pode colocar mais ou menos espécies e indivíduos ali. Os cascudos podem atacar o muco de peixes, como carpas ou discos? Sim. Isso acontece, eu já vi, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi relatos de vários aquaristas que os cascudos começam a correr atrás e ficar raspando o muco de peixes que são mais dóceis ou mais lentos, principalmente carpas e discos. Então, isso pode acontecer, sim, mas eu já vi também muitos aquários que possuem muitos cascudos e muitos discos e muitos outros peixes e isso não acontece. Então, em geral, isso acontece quando está tendo alguma deficiência na alimentação daquele cascudo, que ele vai procurar raspar o que ele for encontrar. E o muco, ele é uma fonte muito boa de proteína, tanto é que várias espécies de peixes transformaram o muco em alimento para seus filhotes. os discos são os mais famosos, vários ciclides, até o Pirarucu faz isso, né? Então, o pai cuida dos filhotinhos e eles ficam ali comendo o muco nos primeiros dias ou primeiras semanas. Então, o muco está ali, é uma fonte muito boa, o cascudo está confinado ali no aquário e não está se alimentando adequadamente, ele vai procurar o que ele puder, né? Então, ele vai atrás do muco. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer para evitar, sempre dimensione o seu aquário com o número de peixes e a alimentação que vocês conseguem dar. Principalmente para os cascudos. Pelos cascudos serem peixes de fundo, quando está em um aquário comunitário, nem sempre a ração chega para ele dar tempo dele pegar. Então, ele vai começando a ficar com essa deficiência e aí ele vai atrás do que ele consegue pegar. O muco de outros peixes é uma das fontes. Então, dica, né? Sempre mantenha os seus cascudos bem alimentados, assim como os outros peixes. Próxima pergunta é uma pergunta que eu recebo bastante também. Por que os cascudos defecam tanto no aquário? Então, tem bastante gente que fala isso, os fóruns aí estão cheios de perguntas e respostas nesse sentido, falam que cascudo suja muito o aquário, cascudo defeca demais. E por que isso? Porque o cascudo, como a gente falou, a maioria das espécies que vocês têm aí no aquário de vocês, ela é uma espécie que é iliófaga, ou seja, ela come algas e come detritos. Então, ele vai comendo aquele lodinho ali e eles comem muito o tempo inteiro, porque na natureza é assim, eles ficam o dia inteiro raspando as rochas e esses detritos, esses sedimentos, eles têm pouco valor nutricional. Isso aí é o jeito que eles evoluíram. Então, eles têm um intestino muito longo, quando você abre um cascudo assim, o intestino dele parece um novelo de lã. É bem compridinho. Se você esticar, ele dá várias vezes o tamanho do corpo do cascudo, por exemplo. Isso é por quê? Porque o que o cascudo come, naturalmente, é um material que é de difícil digestão. E ele não vai digerir tudo aquilo, porque muito daquilo é matéria inorgânica, é sedimento. Então, ele precisa ter esse intestino longo para ele poder tirar o máximo que ele pode dali e tudo que você não absorve, você joga fora, nas fezes. Então, essa é a condição natural de um cascudo. Ele come muito sedimento, muitos detritos e no meio daquilo ali tem algumas bactérias, tem alguma matéria ali de algum peixinho, algum invertebrado que está ali no meio também, que ele vai absorver. E o que ele vai absorver, vai jogar fora. Então, por isso que ele defeca tanto, porque ele tem que consumir muita comida. Esses cascudos que comem madeira, ou que raspam madeira, eles estão raspando ali a madeira que está se soltando, só que junto vem a bactéria, vem o biofilme, que ele salimenta na realidade do biofilme que cresce em cima da madeira. Então, a madeira que tem lignina, celulose, tudo isso aí, ele não vai digerir, vai sair. Só que ele precisa ingerir tudo isso, que no meio dessa massa toda, vai ter um pouquinho de matéria que ele vai conseguir absorver. Só que ele tem que estar fazendo isso o tempo inteiro. Eu acho que o campeão de sujar tanto aquário assim, eu acho que são os panakes, porque os panakes, eles ficam raspando o tronco, e aí depois saem aquelas fezes bem escurinhas, da cor da madeira, e você limpa num dia de manhã à tarde, já está lá o chão inteiro cheio também. Mas é assim, né gente? Se a gente quer manter esses animais em cativeiro, a gente tem que lidar com as condições naturais deles mesmo. Olha uma pergunta bacana aqui, qual a maior espécie de cascudo do mundo? Antes eu preciso falar que os cascudos são só da América do Sul e um pedacinho da América Central. É uma região que a gente chama de região neotropical. Então, originalmente, os cascudos são só aqui. E aí tiveram algumas introduções no resto do mundo inteiro. Então, a Flórida lá nos Estados Unidos está com um problema seríssimo. Então, os cascudos, que é do gênero pterigoplites, que o pessoal aqui no Brasil chama de cascudo abacaxi, eles foram introduzidos em várias partes do mundo. Então, está sendo um problema muito sério. Originalmente, os cascudos são aqui da América do Sul e um pedacinho da América Central, da região neotropical. E a maior espécie de cascudo são as espécies do gênero acânticos. Então, tem uma espécie que é o Acânticus istrix, que ele chega a um metro de tamanho, é um cascudão bem grande, ele vive nas calhas dos grandes rios amazônicos. Ele vive lá no fundão mesmo, na areia, na lama lá, e é bem interessante. O que é mais importante em um aquário com cascudos? Pão, pepita de ouro, bola de neve, etc. Então, essas aí são as espécies dos cascudos amazônicos, que a gente começou a conversar. São espécies muito coloridas, que ficam principalmente nos rios Xingu e no rio Tapajós. Esses peixes têm em comum o quê? Eles são de águas quentes e bem oxigenadas. Então, o que um aquário precisa ter para ter sucesso com essas espécies? Precisa ser um aquário quente, com a temperatura constante e bem oxigenada. Então, as águas são muito turbulentas aqui. Então, apesar da temperatura natural ser 32 graus, então, olha só, a gente é bem quente, 32 graus, só que é a temperatura natural do rio Xingu. 32, às vezes é 33, quando está chovendo, e é o que a gente chama de inverno aqui, que é a época das chuvas, é 29 graus. Então, é muito quente. Então, essa é uma das dicas para manter esses peixes, esses cascudos amazônicos em aquário. Você tem que ter bastante oxigênio e uma temperatura constante, de preferência 28 graus. 28 graus ali, eles ainda se dão bem. Além disso, você precisa ter bastante esconderijo. Então, o cascudo é um bicho muito territorialista e precisa de locais para se esconder. Então, eles gostam de ficar escondidos, eles saem de vez em quando, quando já estão acostumados ali com o aquário, mas normalmente eles ficam escondidos em tocas, ou atrás de troncos, ou no meio das plantas, dependendo da espécie. Então, para essas espécies que a gente mencionou aqui agora, elas têm que ter tocas. Essas tocas podem ser, de preferência, de cerâmica. Então, vocês têm vários tipos de toca. Toca que é só para eles se esconderem. Toca que é para reproduzir, que aí já é outra conversa. Tem que ter um vídeo específico só sobre a reprodução dos cascudos. Mas tem que ter bastante abrigo. Então, bastante locais. Podem ter placas sobre rochas, que eles vão se escondendo. Então, os aquários, para quem é cascudeiro, você pode ver que os aquários, eles têm bastante tocas como se fossem condomínios. Então, eles ficam em vários andares de tocas. Aí você pode pôr umas plantinhas no meio, umas anubias ali, fica bem bonitinho. Então, esse é o segredo para manter essas espécies que vocês perguntaram aí. Água quente, bastante oxigenado, constante a temperatura, e muito abrigo. E comida de boa qualidade. Então, esse a gente não pode esquecer. Eu estou assumindo que vocês sempre estão dando comida de boa qualidade para os seus cascudos. Eles não são lixeiros, hein, gente? Eles não comem restos ou fezes de outros peixes. Eles precisam de alimentação de boa qualidade. Quais os principais problemas de saúde que um cascudo pode ter? Aqui com a gente, antes da gente controlar a temperatura, mesmo a gente sendo num ambiente muito quente, à noite a temperatura cai um pouquinho. Então, quando a gente não controlava a temperatura, a gente tinha muito problema de ictio. Então, ictio é um problema muito comum em cascudos, principalmente nos cascudos amazônicos. quando você não controla a temperatura. E ictio, o tratamento é igual com todos os outros peixes, né? Temperatura alta e existem alguns medicamentos também. Só que no nosso caso, a gente eleva a temperatura em 32, constante por 4, 5 dias, e o ictio some do aquário. Então, eles podem ter muito ictio, eles podem ter bactéria, podem ter esses ectoparasitas. De ectoparasitas, às vezes, eles têm sanguessugas, às vezes, tem uns crustáceos, os branquiuras, que parecem umas mini arraiazinhas, às vezes, eles também ficam ali comendo muco. E essas também vão variar de espécie para espécie. A gente tem cascudos que são mais resistentes e outros cascudos que são mais sensíveis a essas variações todas. Mas o manejo que vocês têm que ter com os cascudos de vocês é o mesmo para os outros peixes do aquário. Então, se todo mundo tiver saudável ali, a chance do seu cascudo ficar doente é muito baixa. Qual é a dica que você dá para quem quer começar a montar um aquário de cascudos? Ah, muito bom! Então, primeiro, você tem que escolher uma espécie que você consiga ter aí na sua região. Vai nas lojas, visite as lojas, visite os sites, dê uma namorada, né? Antigamente, a gente falava muito assim, ah, eu estou namorando um peixe. De tentar comprar, fica vendo aí, vai atrás, lê sobre aquela espécie, né? Tenta descobrir a espécie daquele cascudo e veja quais são as condições que ele precisa, igual a gente falou lá no comecinho do vídeo. Aí, depois disso, você pode já pensar, ah, eu consigo manter essa espécie? Tem espécies que têm exigência maior do que outras. Então, tem espécies que são mais fáceis, né? Os Ancistros são ótimos peixes para iniciantes. Então, essas espécies que já são reproduzidas em cativeiro, elas, em geral, são melhores para iniciantes também. Então, essas espécies de Ancistros, por exemplo, tem o Ancistros vel, que já é muito reproduzido, ele é uma espécie bem legal de se reproduzir. E tem algumas outras espécies que vêm da natureza, mas são boas também. Então, as Pecoltias costumam ser muito legais de se manter, muito fáceis. E algumas outras espécies e variedades de médio porte são muito interessantes para você manter. Os Limpa-vidros também são legais, mas lembre-se que eles precisam de uma adição na alimentação deles ali. Todos os cascudos, nenhum cascudo vai se dar bem no seu aquário se eles ficarem apenas se alimentando das algas que vão crescendo nos vidros e nas rochas. Então, você sempre vai ter que alimentar. Então, escolha alguma dessas espécies aí que já são facilmente encontradas e vai muita leitura, vai estudando, vendo vários vídeos e você vai ter, com certeza, sucesso no seu início aí de criação de cascudos. Olha só que legal! Alguma dica para realizar a reprodução de cascudos? O que devo fazer? Depende da espécie. Quase sempre eu começo a resposta assim, depende da espécie. Algumas das espécies de cascudos, a maioria das espécies de cascudos que vocês vão encontrar aí para vender, eles vão precisar reproduzir em tocas, que são toquinhas quase sempre de cerâmica. Então, você coloca uma toca lá, tem que ter um macho e uma fêmea, o macho fica na toca, o macho defende a toca como se fosse o ninho deles ali, a fêmea vai lá, visita o macho, deposita os ovinhos lá e a fêmea vai embora. Quem cuida dos filhotes e dos ovos é o macho. Então, tem cuidado parental nessas espécies de cascudos. Nem todas, os limpa-vidro, por exemplo, não tem. Aí é outra estratégia. Mas esses ancestros, pecoltia e todo esse grupinho de peixe que é bem grande, eles vão desovar em tocas, às vezes em troncos também, que o tronco já é uma toca natural, quando o tronco é oco, ou atrás de tronco, alguns ancestros. Então, vai depender da espécie, vai depender do tipo de aquário que você tem. Mas uma dica para começar é você escolher uma espécie, por exemplo, o Ancistrus vel, que o Ancistrus vel já é uma espécie que está bem domesticada, já tem várias gerações reproduzidas em cativeiro. Escolha um macho e uma fêmea. O Ancistrus é mais fácil também de saber quem é o macho e a fêmea. O macho tem os tentáculos, aquela parte molinha na frente, maior do que a fêmea. E aí você alimenta eles bem, se tiver uma toca adequada, eles vão reproduzir e vocês vão ter bastante filhotinhos. Eles mesmos tomam conta, depois os filhotinhos vão saindo e colonizando o aquário. Se você quiser criar em escala mais profissional, aí é um pouco diferente. Você precisa fazer aquários específicos para isso, com casais ou trios, ou um grupinho reprodutivo separado, não ter outras espécies. Aí é uma outra estratégia que a gente também fala disso no nosso canal. Então vocês podem visitar lá e dar uma olhada com mais detalhes. E aí na sequência vem outra pergunta sobre reprodução. Qual a média de filhotes viáveis em uma ninhada de cascudos? Vai depender da espécie. Lembra que eu falei? Tem espécies que dão uma desova de 10 indivíduos, 10 filhotes, 15 filhotes, 30 filhotes. Existem espécies que numa desova só podem produzir 1.000, 2.000 ovos e filhotes. Então vai variar de espécie para espécie. E quando eu pergunto a média de filhotes viáveis, eu imagino que é o número daquilo, do que foi colocado na desova, a porcentagem que chega a ser adulto. Isso vai variar muito. Tem muito debate aí na literatura, ou entre os aquaristas. Se você deixar o pai cuidando dos filhotes, você não consegue ver se o filhotinho está crescendo ou não. Então muita gente gosta de retirar os ovos já do ninho, do pai. Quando você retira, os ovos têm uma taxa muito alta de morte. Então funga, ele estraga, os ovos morrem da bactéria. Então tem muito debate aí se você deve pôr em uma maternidade e colocar azule de metileno. Tem gente que coloca folha de amendoeira, terminada com a tapa. Tem várias discussões, mas o que eu gosto mais de fazer é deixar com o pai até que o filhote absorva o saco vitelínico. Porque eles nascem com um saco vitelínico ali bem grande. E aí depois de uma semana, mais ou menos, eles absorveram e vão começar a comer. Aí nessa hora, é hora de você tirar dos pais para você poder pôr eles num aquário dedicado e alimentar quase que na boquinha de cada cascudinho ali. Aí você vai aumentar a taxa de sobrevivência. Porque num aquário comunitário, eles vão sair por conta própria. E aí é o que acontece na natureza. Eles vão começar... Alguns vão se dar melhor que outros. aí vai ter um pouco mais de mortalidade. Se o aquário não tiver esconderijo suficiente, não tiver comida suficiente. Então num processo de criação comercial, por exemplo, a gente retira os ovinhos, os filhotes, nos primeiros dias pós-eclusão. E aí a gente coloca numa maternidade e fica dando ali na prodiartemia, fica já dando algumas rações específicas para filhotes. E aí você aumenta bastante a taxa de sobrevivência. Chegando aqui para a última questão, acho que é a última. O que é preciso fazer para o aquarismo se popularizar no Brasil, em especial os cascudos? Ótima pergunta. O que a gente precisa fazer, parte disso é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que a gente tem que apoiar mais a divulgação. A gente tem que fazer mais divulgação sobre o aquarismo, principalmente com informações de qualidade, focando tanto nos aquaristas que já são de longa data, como principalmente para a nova geração. Então eu acho isso, eu falo, eu tenho visto isso no aquarismo no mundo inteiro, que a gente tem que tentar fazer os jovens virem para o aquarismo. E uma das maneiras é isso aqui, fazendo essas interações no Instagram, também no Facebook, no YouTube. E esse aqui é o que a gente está fazendo. Então parabéns aí para a Poitara pela iniciativa. E a gente tem que incentivar a ter uma comunidade bastante aberta, bastante saudável, principalmente com a meninadinha que está entrando. Então a gente tem que incentivar a moçadinha a ter aquários, mesmo novos aquaristas adultos com mais experiência. A gente tem que também abraçar todo mundo, dar boas-vindas a quem quiser entrar e fomentar uma das coisas mais importantes que eu acho no aquarismo, que é a educação ambiental. Então o aquarismo tem esse poder de fazer um cidadão consciente. Então você ter os peixinhos ali, saber como cada espécie funciona, saber o que precisa ter. Você já tem ali um monte de conceitos de química, de biologia, de física envolvidas no aquarismo. Então ela é uma forma excelente de você educar um cidadão consciente para as questões ambientais também. Então a educação ambiental é isso que a gente tem que fazer e eu acho que esse é o futuro para a gente fazer um aquarismo de qualidade no Brasil, incluindo os cascudos e fechando o ciclo. Então a gente tem que valorizar mais as espécies nativas brasileiras. O cascudo é uma espécie que a maioria das espécies de grande valor são brasileiras e o pessoal lá fora dá valor a isso há décadas e décadas e a gente tem que dar valor também. Isso tudo faz parte da educação, da divulgação, que é o que a gente está tentando fazer aqui em parceria com a Poitara. Então acho que vocês, nós, mas principalmente vocês, são a resposta para essa pergunta. Vocês é que vão levar a tocha adiante do aquarismo nacional. Então com boas informações, vamos conversar bastante, vamos compartilhar materiais de boa qualidade e vamos incentivar todo mundo a ter um belo aquário em casa, um aquário com as espécies bem bacanas e cuidar bem delas, dar uma boa alimentação e dar uma boa vida para os nossos pets, para os nossos peixes, que podem ser ótimas fontes de inspiração. Se vocês quiserem mais informações, acessem nossos canais, tem tanto o canal do YouTube, que é o Leandro Souza, como a conta Iccho Xingu no Instagram. Vou ser muito feliz se eu encontrar vocês lá. Então podem chegar lá, fazer perguntas. Às vezes eu demoro para responder, mas eu tento responder todas. Tá bom, gente? Então obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal.